Sinalizar caminhos e alternativas para resolver questões importantes nas estratégias de financiamento da educação no Brasil. É o que pretende o deputado federal Gastão Vieira com o livro sobre o Fundeb, publicado recentemente pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. A obra é uma coletânea das ideias discutidas durante o seminário que debateu o tema no Congresso Nacional. Confira! Esse livro que nós estamos lançando, ele fala do Fundeb. É a primeira etapa de discussões que nós tivemos na busca de um bom modelo para o Fundeb. Então, esse livro foi em abril que nós fizemos esse seminário. Ele já está à disposição daqueles que compareceram ao seminário, que ouviram a exposição dos nossos convidados e daqueles que não puderam vir, mas tiverem interesse e querem acompanhar a discussão. Esse livro foi produzido aqui na Câmara mesmo e reproduz as palestras feitas pelos especialistas que nós convidamos. Fizemos um outro seminário e os livros desse segundo seminário devem estar disponíveis no prazo máximo de 60 dias. Então, as pessoas poderão acompanhar, poderão ler, poderão discutir, elaborar trabalhos. Facilita muito a vida do nosso consumidor, consumidor dos trabalhos do Fundeb, ter um livro desse na mão. E eu fico muito feliz por contribuir de uma forma efetiva, concreta, para melhorar a leitura e o estudo daqueles que se interessam pelo Fundeb. Legenda Adriana Zanotto